É isso mesmo, quase um ano, um ano de dor, um ano de muita saudade e um anseio por justiça que vem acompanhando a família do Kelton durante todo esse tempo. A gente vê inclusive aqui, no carro do pai do Kelton, essas imagens que vem acompanhando a família nesse período, um sentimento aí, tentativa de que haja justiça. O Juan Ferreira estampado aí nesse cartaz, o homem que deveria ter sido preso já há 11 meses e que finalmente foi preso, mas quando a gente pensa assim, agora vai se fazer a justiça, não é bem isso que a família está pensando. Ainda há um passo muito grande para isso. Eu começo conversando aqui com o pai do Kelton, que é o seu Jailson de Souza. Seu Jailson, quando o senhor soube que ele estava preso, ele acabou se entregando, qual o sentimento da família quando vocês souberam dessa notícia? Olha, o sentimento é como todos os dias quando amanhecia, eu já amanhecia vendo nos canais de informações, de televisão, de rádio, de tudo, sempre esperando pela prisão de Juan Macario, entendeu? Sempre foi assim a minha vida, desde quando aconteceu até hoje, entendeu? Então, hoje que teve a surpresa que ele foi preso, que ele foi preso, no caso que ele se entregou e foi dado o cumprimento do mandado de prisão dele e mandado por presídio de Católico do Rocha, a gente tem uma sensação que vai se fechar um ciclo, porém, para se fechar esse ciclo tem que trazer Juan Macario para João Pessoa, porque ele matou meu filho aqui em João Pessoa e que ele seja julgado o mais rápido possível aqui em João Pessoa, entendeu? Então, é essa a sensação que a gente tem. A justiça começou a se cumprir, mas tem uma aspazinha aí, entendeu como é que é? Porque ele não pode ficar preso em Católico do Rocha, em Católico do Rocha ele está nos braços de mamãe e de papai, entendeu? Ele tem que pagar o crime dele aqui em João Pessoa. Então, a gente quer que ele venha para João Pessoa, seja preso num presídio em João Pessoa e que a justiça marque o mais rápido possível o julgamento dele e que saia a sentença dele. Eu espero que seja pena máxima e que ele possa cumprir a pena dele. Mas o advogado dele já chegou aí dando as entrevistas dizendo que vai preparar um remedinho para que ele seja posto em liberdade e que responda em liberdade, que eu acredito que a justiça não vai permitir, porque dessa forma não está sendo feita a justiça. O senhor acha que a polícia falhou esse tempo todo? A justiça pode falhar também nesse caso? Como é que vocês veem, enxergam? Olha, eu acho que a polícia da Paraíba não teve competência de prender o Amacário ou não quis prender, porque dez meses procurando o Amacário o Amacário estava ali em Católia do Rocha. Eu disse lá na Secretaria de Segurança, eu disse na Central de Polícia o Amacário está em Católia do Rocha, mas não era Jair os que tinham que ir lá prender o Amacário tinha que ser o Estado, certo? mas muita gente dizia que o Amacário estava em Católia do Rocha o próprio pai de Amacário desafiou o amigo do meu filho nas redes sociais que fosse lá prender ele lá em Católia do Rocha ele está aqui, venham prender ele, entendeu? Agora, aconteceu o que? Se entregou, mas ontem, antes de surgir a prisão de Amacário o advogado de Amacário, o pai de Amacário, o irmão de Amacário estava sentado numa mesa de bar, foi o advogado mesmo de João Amacário quem postou no Instagram dele, eu tenho uma foto aqui já comemorando, entendeu? estava todo mundo sorrindo, já comemorando porque ele sabia que ia acontecer isso aí eu não sei o que é que eles estão armando para estar naquela comemoração e no dia seguinte apareceu, levou o cliente dele e entregou ele na delegacia José, obrigado, eu vou falar com a Camila, que é a irmã e é um sentimento esse também é um sentimento de que as coisas ainda não estão realmente como a família desejava de que podem haver aí artifícios, né? para que o Juan acabe ficando livre, né? e aí vocês temem isso, né? de acordo com o que vocês estão vendo, esses passos de como está sendo apontado ele se entregando num local onde não é o local do crime fala pra gente dessa apreensão de vocês da família é, revoltante, como eu já falei hoje várias vezes, eu repeti a polícia, a justiça da Paraíba não se movimentou, não procurou, não fez nada ele decidiu quando ele quis se entregar qual dia e qual hora ontem eles comemoraram como se ele estivesse já solto, né? como meu pai já falou, agora anterior como se ele já estivesse comemorando que ele já estivesse solto o Juan ele foi entregue e não postou nenhuma foto nele sendo preso não postaram nada, só um delegado que falou e pronto aí tá lá, não foi transferido pra João Pessoa quando a gente fala que a gente quer que ele seja transferido pra cá não é que a gente vai fazer nada com nossas mãos a gente vai mandar fazer não a gente só quer que a justiça seja feita ele cometeu o assassinato aqui, em João Pessoa então ele vem a ser transferido pra cá, pra João Pessoa porque em Catolé, ele ficou 11 meses escondido bebendo, se drogando fazendo o que bem queria, visitando parentes parentes visitando ele então lá em Catolé, ele vai ter regalia ele tem tio na polícia, ele tem família, ele tem família na política então pronto, a política toda tá dando assistência a ele então ele tem que ser transferido pra João Pessoa ele tem que vir pagar pelo crime que ele cometeu aqui porque quem está sofrendo só é a família de quem morreu quem morreu foi Kelto, a nossa família tá sofrendo minha mãe, as filhas dele, minha esposa só a gente, só a gente tá correndo atrás da justiça foi 11 meses 11 meses a gente aguardou por esse dia aguardou por esse dia, mas ainda não foi concluído porque ele está em Catolé e tá da forma como ele escolheu e não é assim, ele foi, ele assassinou meu irmão então ele tem que pagar na justiça e tem que ser pela justiça não é como ele decidir ou como o pai dele junto com o advogado escolher, não tem que ser vir pra cá pra João Pessoa e ser preso aqui na delegacia ser transferido pra cá porque fica lá, em Catolé aí na delegacia, no presídio de Catolé pra ter todas as regalia que a família dele pode dar a política que conhece ele tudinho, vim pra cá a gente sofreu a dor, a perda o vazio até hoje, 11 meses a gente correndo atrás da justiça a justiça ainda não foi feita a polícia da Paraíba a justiça da Paraíba não fez nada a justiça, a justiça é imunda a justiça da terra é imunda eu ainda creio na justiça de Deus vamos ver agora depois que ele se entregou porque ele se entregou essas reportagens, todo mundo tá postando aí que tão me encaminhando Juan foi preso, Juan não foi preso Juan se entregou no dia que ele quis na hora que ele quis então vamos ver qual é o plano que eles estão embaixo da manga junto com o advogado estamos já aguardando qual é o planinho dele ele tem que pagar pela dor que ele causou a gente pelo menos isso o que ele tinha que pagar